oi família quero só compartilhar aqui com vocês como é que tá o açudinho aqui cheio olha que pôr do sol bonito hoje tardinha de sol aos peixes ali quase na sangria quase sangrando pessoal falta o que falta uns 40 centímetros para sangrar as chuvas aqui esse ano está sendo muito pouca mas graças a Deus já foi o suficiente para encher como dá para ver aí tem bastante água já a gente já aproveitou aqui finalzinho de semana com a família fizemos aqui esse barracozinho de madeira com essa cobertinha de plástico para nos proteger um pouco do sol e já aproveitamos um banho aqui como vocês podem ver o negócio é bom aí fizemos aqui do lado aproveitar o terreno fizemos esse negocinho aqui tijolo essa vala aqui né colocamos paú e a mãe tá plantando cheiro verde olha aí como tá ficando bonito olha o que que falta para sangrar muito pouco mais uma chuva forte e dessa água no rio ele olha o que falta de sangra olha o sapinho animado ali embaixo escutem aí pessoal a alegria do sapo como é bonito né natureza e é isso aí pessoal logo logo eu espero estar aqui mostrando para vocês o açude sangrando é não se esqueça de dar uma ajudinha aí se inscrevendo compartilhando nossos vídeos para seus amigos você vai estar nos ajudando bastante fique com com Deus um abraço e até o próximo vídeo com a sangria do açude se Deus quiser olha que serra maravilhosa uma benção de Deus uma tarde maravilhosa dessa e aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti